Olá, eu sou Gilberto da Silva, editor da revista Partes, e hoje quero dar uma dica de um livro muito interessante. Chama-se Jornalismo em Trânsito, o Diálogo Social Solidário no Espaço Urbano, obra de Mara Ferreira Rovida, editado pela editora da Universidade de São Carlos. O livro da Mara é fruto de uma pesquisa realizada na cidade de São Paulo, com repórteres de uma rádio especializada em trânsito, na cobertura de trânsito, e com um grupo profissional específico da mobilidade, que são os caminhoneiros. A autora utiliza-se de um referencial teórico pouquíssimo utilizado pela academia, principalmente na área de ciências sociais ou correlatas, que é o conceito de solidariedade orgânica, pensada pelo Emile Durkheim, que foi um dos pais da sociologia moderna. A Mara Ferreira Rovida é uma jovem promessa, uma jovem doutora, mestre em ciências da comunicação pela USP, doutora pelas ciências da comunicação pela USP, mestre em comunicação social pela faculdade, Cásper Líbero, jornalista, professora, tem aí, é membra do grupo de pesquisa comunicação e sociedade de espetáculo, é autora de diversos artigos publicados em vários periódicos, merece a nossa atenção. O que é a solidariedade orgânica? É um sentimento de pertencimento e vínculos existentes entre os membros de um determinado grupo social. Procurem Durkheim. Na verdade, toda a pesquisa parte do acompanhamento não planejado de uma narrativa veiculada pela rádio trânsito. Na primeira parte da tese, eu recrio essa narrativa e mostro que a repercussão do caso foi extremamente diferente do que se observa no cotidiano da cobertura do trânsito. O personagem principal da narrativa, um caminhoneiro, é visto de forma amistosa e dialógica pelo próprio público, quando o normal, ou mais recorrente, é que ele seja visto como um antagonista. A pergunta que fiz, diante da repercussão do caso entre os ouvintes da rádio, é até que ponto isso é resultado da maneira como o repórter narrou a história? Essa obra, ela traz um conceito novo, que é esse conceito do diálogo social solidário. Ele amplia o conceito de Durkheim sobre solidariedade orgânica, através da narrativa jornalística. É um conceito novo, colocado pela autora, e que vale a pena a gente entender um pouquinho os supermenores desse conceito e o que ele significa no dia a dia na questão do trânsito. A pesquisa prática e as questões teóricas levantadas pela pesquisadora, no momento em que a questão de mobilidade é extremamente importante e está inclusive em moda, sendo discutido em vários países, em vários governos, jornalismo em trânsito, diálogo social solidário no espaço urbano, nos traz uma nova dimensão entre a teoria e a prática. Portanto, é interessante, não apenas a acadêmicos, mas ao público em geral, que tenham conhecimento dessa obra, que é uma obra fácil, agradável, apesar de teórica, é agradável de se ler, mas com muito conteúdo, muito bem escrito, vale a pena você conferir.